Estou olhando o TLC, já bem-vindo ao Mulheres, tudo bom? Tudo ótimo. Feliz Ano Novo pra você, viu? Pra você também. Esse assunto acho que é um dos mais importantes nesse começo de ano, né? E essa é uma palavra que ela por si só já gera ansiedade, porque a gente imaginar que tem uma vida ansiosa e ao mesmo tempo acho que as pessoas quando fazem um exame de consciência, todas identificam um certo nível de ansiedade, independente de uma situação ansiosa da vida ou o próprio dia a dia muito corrido, traz essa ansiedade pras pessoas. Mas eu acho que é interessante que as pessoas tirem desse bate-papo a partir de que momento eu preciso me preocupar com a ansiedade. Exatamente. Quando para a ansiedade normal, fisiológica e onde começa a ansiedade patológica, a doença e qual é a importância dessa doença. Que é uma doença comum, um terço da população vai ter ansiedade patológica, doença durante a vida. Então, uma a cada três pessoas vai ter alguma forma. E a ansiedade é um prato cheio pra outras doenças. Tá, abre portas pra quê? Pra hipertensão, obesidade, insônia, depressão, frustração, isolamento, restrição. Então, a ansiedade, ela é um conjunto de doenças, né? E que abre também janelas e portas pra que outras patologias se desenvolvam. Então, essa porta de hoje, ela é fundamental pra todo mundo. Pra fazer uma autocrítica e também pra ajudar alguma pessoa que possa estar demandando ajuda neste momento. É, ou então alguma pessoa que acha que pode estar sofrendo dessa doença, mas é uma ansiedade normal que de outras formas mais tranquilas no dia a dia, não precisa já entrar com remédio, com uma situação mais invasiva, digamos assim. Exatamente. Então, a ansiedade tem que ser vista como algo fisiológico, algo da pessoa. Ela tem que ser direcionada, ela tem que ser proporcional. Por exemplo, o começo de ano é uma época altamente propícia à ansiedade. É verdade. Excesso de contas, volta ao trabalho, novos projetos, aulas das crianças. Então, a gente tem uma série de estressores e tem pessoas que vão lidar melhor com isso e pior. Tem pessoas que tem uma tendência já de sofrer por antecipação ou de amplificar ou visualizar problemas com a lupa, né? Amplificar as situações. Essas pessoas com uma tendência à ansiedade podem desenvolver a doença ansiedade. E suas formas, pânico, ansiedade generalizada, toque, fobias, compulsões, todas essas são patologias psiquiátricas que estão dentro desse arcabouço chamado ansiedade. E como é que a gente pode, então, entender ou identificar a partir de que momento virou doença? Porque a ansiedade normal, diante de uma nova situação, é até bacana, né? Que o organismo se prepare para aquela nova situação. Imagino que deve trazer novos hormônios, enfim, produzir algumas coisas interessantes aí para o organismo. A partir de que momento que a gente pode identificar que é um problema, que é uma doença? Primeira coisa, a ansiedade, então, é uma resposta cerebral e física, né? Então, o cérebro, diante de algum perigo, de alguma coisa nova, ele se prepara. Ele vai liberar mais hormônios, mesmo como você falou, cortisol e adrenalina. A gente vai sentir um frio na barriga, o coração batendo mais rápido, a pressão aumenta, tremores, sudorese, pupila dilatada, arrepio que sobe pela espinha, né? E isso é uma resposta que todo mundo tem e tem que ter. Por quê? Porque é uma resposta de sobrevivência. Se eu entrar numa região onde eu posso ser assaltado, ou se eu tiver numa altura muito alta, muito perigoso, eu vou ter essa resposta. Aquela resposta que a gente chama de luta ou fuga. Ou eu luto ou eu corro. Agora, às vezes, esse sensor, esse alarme de perigo, ele fica desregulado. E a pessoa passa a ter esses sintomas na ausência de qualquer ameaça, de qualquer risco. A pessoa está assistindo televisão e, de repente, o coração dispara. As pessoas me procuram no consultório e falam, olha, Leandro, não está nada de errado acontecendo. Eu tenho os problemas das pessoas normais, né? E, mesmo assim, eu estou com uma sensação de uma angústia, como se algo estivesse prestes a acontecer. Como se estivesse na iminência de alguma coisa acontecer. A pessoa vive preocupada. Como se fosse sempre uma montanha russa, né? Então, a pessoa pode ter sintomas físicos e psicológicos, né? Então, quando você tem, primeiro, impacto na sua qualidade de vida. Então, assim, ah, o aluno vai fazer uma prova e tem um baita de um branco. Hoje é dia de FUVEST, inclusive, segundo dia da FUVEST, segunda fase. Tem muito estudante ansioso. Ele se prepara e, na ansiedade, ele tem um branco. Ou seja, ele não consegue acessar as memórias. Ele teve um impacto na qualidade de vida dele, certo? Não é normal. Uma pessoa que tem uma crise de pânico, tem que ir para um pronto-socorro, achando que está infartando, tendo um AVC, bom, isso não é normal. Então, a intensidade do sintoma, a proporção entre o sintoma e o perigo. Quantas vezes aquilo acomete a pessoa. Nossa, dia sim, dia não, eu estou me sentindo ansioso. Não é normal. Então, o que define a doença, no caso da ansiedade, é o impacto. Há impacto na sua vida familiar, escolar, profissional? Passou da hora de buscar ajuda especializada. E muitas vezes a gente pode até ajudar a identificar isso em alguém da nossa família, porque a pessoa pode ser que não esteja percebendo. Às vezes, de fora é mais fácil. A pessoa ansiosa, ela fica tensa e ela sempre arruma uma desculpa para estar ansiosa. É verdade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Ah, mas o que vai acontecer daqui a um mês? Exatamente. Parece que o tempo nunca é suficiente ou que as coisas nunca vão dar certo. As pessoas ansiosas tentam ter um certo negativismo. Elas enxergam sempre aquele horizonte mais pessimista. Mais nebuloso. E ele quer ter todas as variáveis na mão, o que é impossível. Temos mitos e verdades para você aqui também. Vamos lá ajudar a gente? A crise de pânico é um tipo de ansiedade. Mito ou verdade? Verdade. Então, a crise de pânico é um tipo, né? A crise de pânico é quando a pessoa está quieta, de repente ela começa a ter um sintoma de desespero, sensação de morte, coração dispara, respiração. Vem do nada. Às vezes, ela vem precipitada por algum estressor, mas nunca proporcional à resposta. Às vezes, ela vem absolutamente do nada. A pessoa sente sufocada, o ar não entra, começa a tremer, ela começa a respirar rápido. Então, isso simula, às vezes, um infarto, dor no peito, aperto. Às vezes, simula um AVC, quando a pessoa começa a formigar, formiga a boca, formiga a mão, os pés. Pode simular até uma crise convulsiva, quando a pessoa desmaia. Então, tem que tomar cuidado. É um grande simulador. Geralmente, na primeira crise, aquilo é tão desesperador que a pessoa procura o hospital e faz exames, eletro, exames de coração. E aí, vem tudo normal e a pessoa recebe alta. Então, crise de pânico. Agora, é um tipo de ansiedade. Tem outros tipos. Um muito comum é o TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Quando a pessoa não tem uma crise forte de pânico, aguda, mas ela está sempre um tonzinho acima. Ela está sempre mais tensa que a média, sempre com um medinho excessivo. Isso gera uma tensão em todos os ambientes pelos quais ela circula. É aquela pessoa que está sempre com medo, receosa, às vezes tem dor muscular, distúrbio gastrointestinal, não dorme bem, preocupada sempre excessivamente. Se isso acontecer mais que metade do tempo, mais do que metade dos dias, durante seis meses ou mais, você pode estar diante de um TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É basal, a pessoa sempre tensa. É aquela pessoa mais a flor da pele, mais irritada, às vezes mais intolerante. E tem outros tipos, como TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Vem uma ideia na cabeça e uma ação ritualística, repetitiva, para aliviar aquela ansiedade. Compulsão, estresse pós-traumático, quando a pessoa passa por um assalto, uma violência, depois passa a ter pesadelos, insônias, sensação de que as coisas vão acontecer novamente. Então, a ansiedade tem vários subtipos. Tá certo. Daqui a pouquinho eu volto, então, e você fala, inclusive, sobre os tratamentos. Como tratar tudo isso também é importante, né? Você ligou a televisão agora, a gente está falando de um assunto bem interessante. Enquanto você falava anteriormente, na pergunta anterior, sobre os sintomas, né? Muita gente que estava em casa se identificou. Ah, não com a crise de pânico, mas de repente com o TAG, ou então em alguma situação, se sente tensa na maior parte do dia. Essas pessoas, de repente, ficaram preocupadas. E aí, o tratamento para elas? Procura um médico, ou de repente, uma coisa mais leve, uma meditação, ou tentar levar um dia mais tranquilo, na medida do possível, já pode ser suficiente para elas? Tudo depende do nível, né? Então, tem casos que vão demandar realmente medicamento. Então, o medicamento é altamente eficaz. Muita gente tem medo do remédio. Ah, será que o remédio não faz mais mal que a doença? Calma. Então, na mão de um bom profissional, os medicamentos são altamente eficazes, com baixíssimo potencial de vício, de riscos, né? Então, o medicamento é, assim, recomendado para casos selecionados. Agora, para todo mundo, é fundamental, primeiro, reconhecer os sintomas, que podem ser os psíquicos, como eu falei, desespero, medo, mas podem ser físicos, ganho de peso, insônia, alteração gastrointestinal, tensão muscular. Perda de peso também. Perda de peso excessiva pode ser também sinal de ansiedade. Eu acho que o médico sempre ajuda nos exames iniciais, para ver como é que está a glândula tireoide, como é que está o hemograma, fazer um exame clínico, até para ver se não tem nada cardíaco acontecendo, e para ajudar a guiar o tratamento. Mudança do estilo de vida é fundamental. Exercício físico, aeróbico, regular, alguma coisa que você goste de fazer, às vezes coisas ao ar livre, né? Então, coisas que te dão prazer e te causam gasto calórico, energético, ajuda muito na ansiedade. Faz o organismo produzir mais serotonina, mais dopamina, diminui o cortisol. Então, na verdade, é um antídoto natural. Atividade física, alimentação, alimentos mais leves, dieta fracionada, evitar alimentos muito estimulantes. A pessoa já está meio pilhada. Ela toma café o dia inteiro. Aí vai com cafeína, energético, refrigerante à base de cola, chocolate. Então, evitar alimentos energéticos. Agora, buscar também o que você falou, atividades de respiração, relaxamento, alongamento, ioga, tai chi chuan, cada um tem um gosto pessoal e uma possibilidade. Agora, buscar aquele momento do silêncio, desvaziar um pouco a cabeça, trabalhar a respiração um pouco mais profunda. Eu acho que se você conseguir cercar essas três partes do tratamento, você está bem cercada. Quer dizer, a parte psicoterapica, a parte de ter alguém pra conversar, pra se abrir, né? Pode ser um terapeuta, um amigo, um vizinho e tal. Agora, a parte médica, o médico, aí pode ser o clínico geral, pode ser o ginecologista, o neuro, o psiquiatra. Aí vai depender do nível, o médico, quanto menos especialista, tende a encaminhar os casos mais graves. E é muito legal a gente falar sobre esse assunto no começo do ano, porque eu não tenho dúvida que muita gente, naquelas promessas de começo de ano que faz, colocou na lista ali de prioridades. Começar exercício físico, maneirar na alimentação, uma série de coisas que são justamente esses toques que você está dando agora. Só que aí, acaba percebendo que não tem tempo pra isso tudo. E isso gera uma ansiedade ainda maior, porque a pessoa está tentando encontrar um tempo pra fazer isso tudo e não está conseguindo. Então, eu acho que é a hora mesmo das pessoas colocarem a cabeça no lugar, organizarem o ano, pra não gerar uma ansiedade muito maior em cima das coisas que precisa incluir no seu dia a dia, não é, doutor? Pra quem tem tendência de ansiedade, parece que o tempo sempre não falta. Nunca vai ser suficiente. Nunca é suficiente. O dia tinha que ter 40 horas, uma semana 10 dias. Agora, é importante, a gente até abordou numa última pauta que a gente fez aqui, com relação à organização do tempo, isso é fundamental. Você precisa ter tempo pra tudo isso. Então, você tem que aprender a cortar coisa. É o poder do não, do veto, né? Tem que ver o que é mais importante. Priorizar, delegar. Tem que passar por você ou dar pra outra pessoa fazer no seu lugar. Então, a prioridade pra 2015 tem que ser o seu organismo, a sua saúde. Assumir que você não vai conseguir fazer tudo, ponto. Assumir. Aprender a falar não. Tem gente que não gosta, né? Eu falo não, mas eu posso... Não, tem que aprender a falar não, a colocar prioridades, porque senão você vai passar a vida inteira resolvendo problemas e não vai acabar fazendo prevenção de saúde ou tratando os quadros psíquicos, às vezes até leves, tratáveis com uma pequena mudança do estilo de vida. Então, organização do tempo, prioridade. Então, fazer aquilo que é realmente importante. E aqui, nessa pauta, a gente colocou uma coisa que é importante, que é atentar para os sintomas de ansiedade e estresse, porque isso é uma bola de neve. É uma bola de neve. A pessoa ansiosa passa a ter medo de passar mal. Aí a pessoa passa a não querer mais sair de casa. Medo de chegar em lugares muito cheios. Ganha muito peso, depois pra perder demora dois, três anos. Então, a gente tá falando de alguma coisa que vai levar a uma repercussão catastrófica na saúde. Que vai gerar ansiedade também. Que vai gerar mais ansiedade. É lógico. Então, na verdade, quando você tá vendo que o time tá perdendo, né? O time tá perdendo, não tô dando conta e tal, você fica mais ansioso e aí os quadros pioram. E que dica que você dá pras crianças também ou pros pais que estão atentos às crianças? Porque muitas são as atividades, né? As crianças vão começar daqui a pouquinho o ano letivo. De repente, muitas aí estão de férias, mas daqui a pouco já vão começar nas preparações. Você citou até a questão do caso das provas aí da Fulvestre. Muitos estudantes passam por uma sobrecarga muito grande de atividades, de aprendizado, de coisas extracurriculares também. Que dica que você daria pra que esse ano também fosse menos estressante, menos ansioso? E como é que os pais podem identificar se os filhos estão ficando ansiosos diante de tanta coisa pra fazer? Primeira coisa, a ansiedade acontece em qualquer idade. Pode começar no idoso, como pode acontecer na criança. Então, criança tem ansiedade, sim. É mais difícil de reconhecer, porque a criança já é mais agitadinha, já tem aquela expectativa maior com as coisas, pelo desconhecido, né? Então, primeira coisa, reconhecer no filho tendências até genéticas. Porque a ansiedade, ela é passada essa tendência de geração em geração. O grau de cobrança. Hoje eu vejo muita gente cobrando de criança atitudes que não são de criança. Então, a gente tem que ter uma certa flexibilidade. A gente começa lá embaixo, né? Tem que ser excelente aluno, tem que ser excelente filho, e tem que ser excelente no judô, e tal. Então, primeira coisa, dar tempo, né? Deixar a criança se envolver com o lúdico, com a brincadeira, com a graça. Tirar esse peso da cobrança, né? A aceitar o erro. Hoje em dia, a gente é criado sem que se aceite o erro. Então, a gente cria uma geração até menos criativa, porque erra menos, né? Tem que fazer tudo quadradinho. É tudo quadradinho, é certo, não é castigo, é punição. Então, isso é fundamental. Quando você perceber que aquela criança está perdendo o sono, ou está com uma expectativa, ou com sintomas físicos, é hora, assim, de avisar o pediatra e, às vezes, partir para um tratamento precoce. Porque, como eu falei, a ansiedade é uma doença progressiva e crônica. É muito raro ela começar mais pra frente. Ela começa, geralmente, um pouco antes da adolescência, ou na adolescência, ou até em crianças até menores, né? Então, atividades lúdicas, muito esporte, baixo nível de cobrança, aceitação e suporte, né? E aceitação do erro. Eu acho que isso é fundamental pra você criar uma criança psiquicamente mais saudável. É, é como você falou, né? Muitas vezes a gente acha que a ansiedade é só um sentimento. Estou me sentindo ansiosa, mas não. Pode ser uma doença que já está instalada e desde as idades mais tenras. Então, vamos abrir os olhos aí pra esses sintomas. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi um assunto muito legal pra gente começar o ano tratando sobre isso. Pra que a gente comece aí com o pé um pouquinho menos pesado no acelerador, né? Excelente. Eu acho que é hora de tirar o pé do acelerador e usar a lucidez, a nossa capacidade intelectual pra gerenciar um ano melhor que os anteriores. É isso aí. Vou deixar o contato, doutor Leandro Teles, pra você. www.leandroteles.com.br Obrigada pela sua presença aqui, viu? Vou deixar o Facebook também, pessoal. Ah, pode falar. É Neurologista Leandro Teles. Lá a gente tem uma fanpage, alguém que ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão de pauta, convida a conhecer a nossa fanpage. E no Instagram, pra quem gosta, Neurologista Leandro Teles. Neurologista Leandro Teles, tanto no Facebook quanto no Instagram, com um L só, né? Legal, perfeito. Obrigada, querido. Ótimo ano pra você. É, gente, vamos abrir.